O Favaíto, um dos moscatéis mais conhecidos dos portugueses, presença assídua em todas as casas, premiado e apreciado em todo o mundo. Oriundo da casta moscatel galego branco, a 600 metros de altitude do Planalto de Favaios, é fruto do trabalho e da dedicação de mais de 500 associados. É uma vida jovem, fresca, irreverente, pode ser tomada com gelo e limão, com água tónica ou mesmo com cerveja, na certeza que terá sempre um produto de 5 estrelas em sua casa.